Como a inteligência artificial pode ser utilizada no transumanismo? O transumanismo vê a inteligência artificial como uma ferramenta poderosa para melhorar a vida humana e avançar a evolução da espécie. A inteligência artificial pode ser usada em uma variedade de maneiras para ajudar os seres humanos a transcender suas limitações biológicas e alcançar níveis mais, elevados de consciência, inteligência e bem-estar. Uma das maneiras pelas quais a inteligência artificial pode ser usada no transumanismo é através de interfaces cérebro-máquina. Essas interfaces permitem que o cérebro humano se conecte diretamente a um computador, permitindo que as pessoas controlem máquinas e dispositivos com a mente. Isso pode ser usado para ajudar pessoas com deficiências físicas ou motoras a realizar tarefas cotidianas como escrever ou andar. Além disso, a inteligência artificial pode ser usada para melhorar a cognição humana. Por exemplo, através do uso de algoritmos de aprendizado de máquina. É possível criar sistemas de tutoria personalizados que se adaptam às necessidades e preferências de aprendizagem individuais. Isso pode ser usado para ajudar as pessoas a aprender mais rapidamente e de forma mais eficiente. A inteligência artificial também pode ser usada para melhorar a saúde humana. Por exemplo, é possível criar sistemas de diagnóstico assistido por inteligência artificial que ajudam os médicos a detectar doenças mais rapidamente e com mais precisão. Além disso, a inteligência artificial pode ser usada para analisar grandes conjuntos de dados médicos, permitindo que os pesquisadores identifiquem novas formas de tratar e prevenir doenças. Outra aplicação da inteligência artificial no transumanismo é na criação de inteligências artificiais mais avançadas. Através do uso de algoritmos de aprendizado de máquina e redes neurais artificiais, é possível criar sistemas de inteligência artificial que são capazes de aprender e evoluir por conta própria. Esses sistemas podem eventualmente se tornar tão avançados que podem rivalizar ou até mesmo superar a inteligência humana. Por fim, a inteligência artificial pode ser usada no transumanismo para criar avatares digitais ou corpos virtuais que permitam que as pessoas vivam além de seus corpos biológicos. Esses avatares podem ser usados para explorar mundos virtuais, comunicar-se com outras pessoas ou mesmo viver permanentemente em um estado de consciência digital.